Bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia galera, bom dia Brasil! Começando mais um vídeo aqui para vocês Olha aí, aqui no caldo de cana, na beira da pista aqui da BR Entre meio aqui, Campo Verde e Primavera do Leste Estou aqui pertinho do posto Tio Maninho Acabei de estalar aqui as coisas aqui, de arrumar Aí vamos para a luta, mais um dia Bandeirona ali, ó Hora de progresso Deus, Pátria, Família Liberdade Tamo aí galera, tamo junto aí, ó Deixa eu virar aqui Eu gosto de filmar mais assim Aí ó, o motorzinho está aqui, ó No jeito já De uma lavada, muita poeira Para chegar em casa Quando chega aqui, chega tudo poeirado Eu trago a cana dentro de um tambor aqui De plástico Tambor do Zé Então ajeitado aqui Fica tudo chique Olha aí, ainda tem muito algodão para colher aqui de frente ainda Para cá vai para a Primavera do Leste Ao contrário aqui, vai para Campo Verde Daqui 32km é Campo Verde Para cá 75km é Primavera do Leste Ali eu vou moer na cana aqui Jogando lá o bagaço da cana Tá bom gente? Deixando vocês aí atualizados Do que acontece por aqui Dia a dia Pedir para você aí Que ainda não é inscrito No meu canal aí Dá uma força para a gente aí Se inscrevendo Deixando seu joinha Se eu gostei aí Para a gente Está fazendo mais vídeos Aí para vocês Ok gente Olha aí Está meio parado ainda as carretas Daqui a pouco começa a movimentação de carreta por aqui Por enquanto só carro pequeno Passando Aqui eu trago Um tambor de 50 litros Com água Já tenho água suja ali Vai cair na água ali A gente vai lavando os panos Vai sujando Aí de vez em quando A gente joga aqui Para dar uma lavada também Nesse piso E tudo jóia Bacanizado Beleza? Fica todo mundo com Deus aí E eu estou ficando por aqui Deus quiser Tchau, tchau 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 Tchau